Décima terceira ou sexta, quando a gente usa sexta, quando a gente usa décima terceira, como é que é correto, né? Nós usamos décima terceira somente no acorde de dominante, porque nesse caso se trata de uma tensão do acorde, observa. Se eu fizer isso, observa o software o que está dizendo, Dó 7, 9, 13, nesse caso a escrita que o software usa omite a nota 7, ok. Agora, se eu tirar mesmo o 7, observa, ele considera sexta. Está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Porque a sexta, num acorde maior, assim como num acorde menor, é considerada a nota do acorde e não é uma nota de tensão, ok? Portanto, nota de tensão, 13, somente no acorde de dominante. Nona ou segunda? Bom, dito que não existe uma única maneira universal de nós notarmos as cifras, porém, faz sentido e é bom senso pensar em chamarmos de segunda uma nota que esteja dentro do acorde. Não pelo fato da nota estar aqui e não aqui, simplesmente, digo, é interessante e faz sentido chamar de segunda quando nos referimos a harmonias triádicas que não contemplam em sétimas. Por quê? Porque a nona é a extensão de um acorde que contempla a sétima, que se expande até as regiões superiores da harmonia. Um, três, cinco, sete, nove, sinto, onze, treze, ok? Então, não faz sentido, pelo menos do meu ponto de vista e não só do meu, é mais útil chamar um acorde como esse. Olha o que o próprio software aqui está dizendo. Dó maior, está em inglês, mas diz ADD2, não nove, né? Nove é aqui, mas para nós termos esse nove, nós precisamos de uma sétima. Isso faz sentido. Isso faz sentido.